Papai, por que que tá caindo lágrima do teu zóio? É porque caiu um cisco no olho do papai Mentiroso, o senhor tá assolando porque a mamãe foi embora, não é? Não, não é isso não, filhinha É sim, o senhor sempre brigava com ela e tocava ela de casa Agora ela foi embora e o senhor tá assolando Bem feito, nem te ligo O que vou fazer agora, se ela foi mesmo embora, o que eu irei fazer? O problema é seu Escute filha querida, é triste essa minha vida, é triste esse meu sofrer Eu não tenho nada com isso É grande meu sofrimento, minha vida é um tormento, não posso viver assim Ah, não quero nem saber Eu preciso gentilmente que ela volte para sempre Viver só para mim Volta nada Se ela voltar um dia vai encher-me de alegria, vou sair da solidão Estela sentada, o que que deu a sua casa? A vida será mais bela, vivendo ao lado dela, beijando as suas mãos Sim, coita essa papai Eu a amo loucamente, não posso viver ausente dessa que é o meu amor Hum, qual é a sua papai? Eu preciso encontrá-la e de novo abraçá-la pra por fim na minha dor O senhor vai sofrer pra sempre É bem triste a minha vida, longe da minha querida, longe da mulher que amo Bem feito, Pedro Bó Ela foi não sei pra onde, por isso não me responde todas as vezes que chamo Sim, o papai tá com a vida enliada mais do que com o meu Bem feito, quem mandou ele brigar com a mamãe? Agora ele fica falando que tá com os olhos cheios de cisco Mas é, hein? É lá de mano duro Bem feito, agora ele tem que sofrer pra pagar o que ele fez pra mamãe He, 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 he O que é isso?